A ocorrência começou com a denúncia de perturbação de sossego público e a informação era de que um luau estaria acontecendo às margens da BR-158. Quando os policiais chegaram até aqui no estacionamento do Termas, onde estaria acontecendo esse luau, começou uma certa correria. Pessoas chegaram a abandonar motocicletas e fugiram em meio às margens da BR-158. E alguns, inclusive, tentaram evadir sentido o Lago Bom Sucesso. E segundo as informações, esse foi realmente o intuito da vítima. Ele teria pegado uma motocicleta em alta velocidade e subiu nessa rua que dá acesso ao Lago Bom Sucesso. Só que, infelizmente, a alguns metros adiante, ele acabou sofrendo o acidente. Segundo os levantamentos realizados pelos bombeiros, Rodrigo Plácido Villela Silva, de 26 anos, ao perder o controle da moto, acabou caindo de altura de aproximadamente 4 metros. Após o acionamento, o pessoal deslocou de imediato com as duas guarnições de resgate e salvamento. E no local depararam com o corpo de um jovem, aproximadamente uns 3 a 4 metros, próximo à ponte. Desceram, fizeram a avaliação e constataram que o jovem já se encontrava em óbito, possivelmente com uma fratura de pescoço, de coluna cervical e com a face com bastante, bem contusa, um ferimento contuso. Com os primeiros levantamentos, ficou constatado que a falta de capacete acarretou em graves lesões na altura do pescoço e também no rosto do jovem, o que pode ter provocado a morte da vítima. Olha, possivelmente em virtude do ferimento contuso que ele apresentou na face. Ele estava bastante ferido? Justamente. A face estava com bastante ferimento. Dentre a dinâmica, foi possível levantar o que teria acontecido ali? Por que ele teria caído? Alguma coisa do tipo? Olha, somente uma perícia para dar um laudo mais preciso diante dessa situação. Rodrigo era conhecido no meu policial por crimes de roubo e também furto.